Os vereadores Gerasatuba aprovaram os três itens que formavam a pauta da Ordem do Dia da 35ª Sessão Ordinária do Ano, realizada na segunda-feira, dia 6 de novembro. O vereador João Moreira apresentou duas matérias. Uma delas dá o nome de Davi Alcides Patrício para a sede administrativa do Cemitério Recanto de Paz. A outra é uma moção de apoio a projeto em tramitação na Câmara dos Deputados que cria o programa Servidor Amigo do Autista. O plenário aprovou ainda projeto do vereador Dr. Jaime, que denomina a Avenida Ernesto Moretti o trecho urbano da estrada rural ART 080. A Câmara de Arasatuba volta a realizar sessão ordinária na próxima segunda-feira, dia 13 de novembro, a partir das 7 horas da noite. Até lá!